A CIDADE NO BRASIL O que eu digo vem das víscerais Nunca mais vou me enganar por você Fique comigo na memória Não sei um outro jeito de dizer Estou embora Na sua história Dessa vez Eu nunca soube o que fazer Com o país viro lá Conheço uma espada A CIDADE NO BRASIL 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 Se a vida tens, não sei Mas se tiver tempo aqui Vê-te-me sozinho, porque assim É que vem para trás Quero que Jesus tem feliz Junto em seu nome, uma paz O verdadeiro que eu te dei Se a vida tens, não sei Mas se tiver tempo aqui Se a vida tens, não sei Se a vida tens, não sei Se a vida tens, não sei Mas se a vida tens, não sei Mas se tiver tempo aqui Se a vida tens, não sei Desde que sozinho, porque assim Eu viverei em paz Quero que Jesus tem feliz Junto em seu nome, mas O verdadeiro que eu te dei Se a vida tens, não sei Mas se tiver tempo aqui Se a vida tens, não sei Se a vida tens, não sei Mas se tiver tempo aqui Se a vida tens, não sei Se a vida tens, não sei Se a vida tens, não sei Obrigado.